Alessandro! O que significa isso? O que significa o quê? Esse comportamento. O que está fazendo com essa mulher? Quem é esse senhor? É... o pai da Montserrat. Estou esperando uma explicação. Almirante, eu não tenho nada pra falar com o senhor. Eu vou pedir da maneira mais educada para ir embora das minhas terras. Não! Não! Eu vim aqui pra resolver o que está acontecendo entre minha filha e você. E não vou ir embora sem conversar sobre o que está acontecendo. Ficou claro? Não se meta onde não é chamado o senhor. Se quer consertar um casamento, é melhor se dedicar a consertar o seu. Não, Maria! Pergunte pra sua esposa por que ela o traiu com o seu Benjamin Almonte. Porque a famosa Graziella foi amante do patrão a vida toda. Maria! Maria! O que essa menina está dizendo? Não pode ser verdade. Eu nasci nessa fazenda. E desde que era criança, vi a sua esposa aqui. Pergunte pra qualquer um dos que continuam trabalhando por aí e vão responder a mesma coisa. Que a sua esposa era amante do seu Benjamin Almonte. Fala, Alessandro. Diga! Diga! Quero... Quero escutar da sua boca. Porque isso... Isso não pode ser verdade. É mentira! Almirante... Infelizmente, não é. A sua esposa e o meu pai foram amantes durante muitos anos. Não, 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 não... É mentira! Não, não... Tem que ser mentira! Não, não! A mentirosa é sua esposa e também a sua filha! Não, não... Tá bom, já chega! Chega, Maria, por favor! Não, não, não... Espera! Eu não vou me calar! Ele tem que saber de uma vez por todas que tipo de mulheres elas são! Assim como a esposa o enganou, a Monserrat também traiu você com capataz. O que você pretende, Maria? Não, não, não... A minha filha nunca traiu você, Alessandro! Ela já me explicou a briga que vocês tiveram. E deixe-me explicar. Você confundiu as coisas! Não! Me desculpe, Almirante, mas eu não confundi nada. A Monserrat teve a coragem de deixar o amante dela morar aqui. O que você está dizendo? Você ficou louco? Sim! Sim, eu fiquei louco de ciúme. Eu fiquei com muita raiva ao perceber o tipo de mulher com quem eu me casei. A sua filha tinha relações com o marinheiro antes de se casar comigo. Esse homem veio aqui se fazendo passar por outra pessoa. E eu fui um imbecil por não perceber isso. E aí o contratei como meu capataz. A partir daquele momento, esse homem e a Monserrat não fizeram outra coisa além de me enganar. Ah! De zombar de mim! Não. Não, não. Isso não pode ser verdade. Não, não. Nunca ouviu falar de José Luís Álvares? O cabo José Luís Álvares. Porque ele é o amante da sua filha. E também o pai do filho que a Monserrat está esperando. Não. 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 Almirante. Está morto? Sim. Que Deus o receba em sua santa glória. Macario. Hã? Olha... Um almirante veio aqui sozinho? Pois é. Veio com um motorista. Que, aliás, está esperando lá fora. Diz pra ele vir aqui. Mas, por favor, não diz o que aconteceu. Sim. Deixa eu falar primeiro com ele. Eu tenho que fazer uma ligação. Velho maldito. Tinha que morrer justamente aqui. Pessoal dois beijos. Musical dislo 잔ú. Tem주는 sombra. Tem dois maj!... Tempo. 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 Obrigado.